Meu Deus, gente! Cadê o carangola? O vídeo já tá pra começar! Ai, carangola! Meu Deus! Agora tudo pronto! Pode soltar o vídeo? Então solta aí! Oi, pessoal! Hoje, no Conexão Naica, vamos mostrar o melhor arraiá do ano! O arraiá do Naica! Vem com a gente! Vem com a gente! Vem com a gente! Vem com a gente! E hoje teremos um mini-chefe de brigadeiros de paçoca! E para essa receita vamos precisar de uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite e uma colher de manteiga. E também cinco paçocas! Vamos para a receita! E vamos colocar na panela a manteiga... O leite condensado... O leite condensado... E o creme de leite... E para colocar a paçoca... E depois vocês precisar de triturar... E depois é só colocar na panela! Não esqueça de mexer bem! E agora vamos para o fogo! E nesse momento vamos precisar de ajuda de um adulto! O pão quando começa a desgrudar da panela! Depois de esfriar bem é hora de enrolar! E agora é a hora de passar na paçoca! E está pronto o nosso brigadeiro de paçoca! Hum! Que gostoso! Hum! Que gostoso! Música E agora não esquece de... Deixar o joinha no vídeo! Se inscreva no canal e compartilha! Tchau! Tchau!